Cestou! E o decreto animal em homenagem a Lea Oliveira chegou! Afinal de contas, hoje é dia de imitar cachorro bebendo água. Então hoje você pode me chamar de cabra, porque eu vou ser ordenhado. E continuando com o clima da fazenda, o galo Ronaldo vai ficar lá embaixo. E as galinhas vão ficar aqui em cima. Então me chama de herpetólogo, porque hoje eu tô atrás de uma perereca. Então vem com o bonde dos melhores canais de bicho do YouTube. Com a Liga Animal, Zoverdose, Momento Natureza, Espírito Selvagem, Boom Animals, eu e ele. Animalha! Uuuuuh!